Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula onde eu monto caixas personalizadas para festas temáticas. E nesse arquivo que eu vou deixar para vocês, todas as linhas vocês vão ter que recortar com a tesoura e as pontilhadas é só dobrar. Então antes de dobrar, o ideal é que você vinque todas as linhas pontilhadas que é para facilitar e ficar com um acabamento mais bonito. Fiz a impressão no papel fotográfico 180 gramas à prova d'água e configurei a minha impressora na qualidade alta e coloquei papel fotográfico. E se você estiver precisando de algum personalizado para a sua festa, coloque aqui para mim nos comentários desse vídeo qual o tema que eu farei o possível para te ajudar é disponibilizando a aula Como Montar e o Arquivo em PNG. E o brinde dessa aula, que é o Arquivo em PNG, eu vou deixar disponível para vocês no link aqui embaixo na descrição desse vídeo que vai te levar direto para o site do canal Confeiteira Renata. Também fiz a impressão dos apliques no papel fotográfico 180 gramas na configuração alta da minha impressora e eu sempre colo, né? Eu aplique na caixinha com a fita espuma dupla face. E eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever. Fiquem com Deus. Beijinho para todos. E até os próximos vídeos. Tchau!